Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor da tag de promoção na plataforma da Shopify. Mas antes já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio. Vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita. Vai ter dois botões, um grande escrito personalizar. E no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu. E nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda tem todos os arquivos que fazem parte do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir acima na barra pesquisar arquivos. E aqui nós vamos editar a palavra base. E onde está a palavra base. Um pouco abaixo irá aparecer base.css. Então você irá clicar para abrir esse arquivo. E ao clicar então vai ser aberto o editor desse código .css. E aqui é onde fica todos os códigos da aparência da sua loja aqui na Shopify. E o que você irá fazer é ir até o final. Então basta descer o arquivo com o scroll do mouse. Ou vir aqui na direita na lateral e arrastar até o final. Então basta ir até o final. Após vir na última linha. Ele vai ter uma linha em branco. E o que você vai fazer é dar um enter. Para pular mais uma linha e deixar um espaço em branco. Em seguida nós iremos acessar o site do host2b.net. O link dessa página já está na descrição. Onde aqui vai ter o código para alterar a cor da tag de desconto no Shopify. Que você vai fazer é acessar essa página. E aqui vai ter a opção de script. Em script vai ter o botão. Clique aqui para copiar o script. Então basta clicar. Após você clicar ele vai ser copiado para o seu ctrl c. E agora você pode voltar para a página do Shopify. E aqui na página do Shopify. Na linha que a gente pulou e deixou em branco. Nós vamos dar um ctrl v para colar o código. Para alterar a cor do desconto. Então o código já está aqui. E para alterar a cor você vai fazer o seguinte. Vai ter o texto escrito. Background traço color. Nesse background traço color. Vai ter um código que começa com hashtag. Ou jogo da velha. E o código da cor que vai ficar na tag de desconto. Caso você já saiba o código da sua cor. Basta inserir aqui nesse campo. Porém se você não souber o código da cor que você quer colocar. Você vai voltar no site do host2b. E aqui no site do host2b. Acima vai ter site para escolher a cor. Então basta clicar no link aqui no site. HTML color codes. Então basta clicar para entrar. Será então aberto a página do site. Do HTML color codes. E aqui logo abaixo vai ter um campo com a palheta de cores disponíveis. E aqui tem diversas cores que você pode escolher. Então as cores são praticamente infinitas. Você vai na cor que você deseja selecionar. Você consegue alterar a tonalidade dela. Se quer mais claro. Se quer mais escuro. Então você pode escolher a cor. Então eu vou escolher uma cor desejada. E após você escolher essa cor. Basta você copiar o código dela. E o código aparece logo acima. Onde está escrito hex. Então vai ter que começar com o jogo da velha. E o código. Então basta você selecionar esse código. E dar um ctrl c para copiar. Após copiar o código da cor. Podemos voltar aqui para o Shopify. Então onde está o background traço color. Podemos vir no código que está atualmente. Que eu coloquei apenas este exemplo. Apagar e dar um ctrl v e colar o código da cor que você escolheu. Com isso a tag de desconto vai ficar com a cor que você colocou aqui. Abaixo nós vamos ter o texto de color. Dois pontos. E aqui vai estar escrito como white. White em inglês é branco. E aqui o color é a cor do texto dessa tag de desconto. Então aqui por padrão o texto vai ficar com a cor branca. Então se você colocar um fundo. Uma cor mais escura. Que nem eu selecionei aqui. Você pode colocar o texto branco. Porém se a sua cor for mais clara. Você pode vir onde está escrito white. Apagar e editar a palavra black. Que é preto em inglês. Então o texto vai ficar da cor preta. Então você pode escolher qual cor você quer utilizar. Eu vou deixar o padrão que eu coloquei aqui como white. E eu posso fazer esse preenchimento. Colocar essas informações da cor. E do texto basta você salvar para alterar na sua loja. Então para salvar nós vamos no lado da direita. E clicar no botão salvar. Então basta clicar. E prontinho. Agora já salvou. E a tag de desconto já foi alterada. A cor concesso na sua loja. Você já pode acessar lá e ver. Então eu estou aqui com a página de produtos aberta. Com produto em promoção. Aqui ele está a tag padrão do meu tema. Que eu vou fazer simplesmente recarregar a página. E após recarregar ele já alterou a cor. No caso a cor que eu escolhi ele era o azul um pouco mais escuro do que estava. Então não dá para ver muita diferença. Porém se você colocar qualquer outra cor que não seja azul. Você vai ver a grande diferença. E vai mudar a cor do fundo. E também vai mudar a cor do texto. Dependendo do que você colocou lá. White ou black. E com isso agora você já conseguiu alterar a cor da tag de desconto. Corretamente no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.